Eu tenho um navio, com certeza tenho uma agulha giroscópica, uma bússola giroscópica, que ela aponta para o norte verdadeiro, e eu tenho a proa do meu navio. Quando eu me baseio, eu baseio a minha proa, para ela seguir formando o ângulo, com o norte verdadeiro, esse ângulo aqui, que é medido na minha bússola giroscópica, eu chamo esse rumo de rumo verdadeiro, porque a proa do meu navio está tomando como referência a direção do norte verdadeiro, coloco o norte verdadeiro, coloco novamente a minha proa, quando o norte verdadeiro sai da posição que ele sofre um erro, ele não sofre esse erro aqui, ele fica apontando para o norte da giro, geralmente uma giroscópica, nem que seja um pequeno erro, ela tem que ter. Eu vou ter que traçar a minha proa, ou colocar a minha proa baseada nesse norte da giro. Então, quando o rumo é contado do norte da giro até a proa do navio, a gente tem um rumo da giro. Esse seria o rumo verdadeiro, e esse é o rumo da giro. Esse aqui é o rumo magnético. Quando você navega baseando a sua proa na direção do norte magnético da Terra, você está navegando no rumo magnético. Ele varia também de 0 a 360 graus. Todos esses rumos que nós estamos mostrando aí. Coloco novamente aqui, nosso norte verdadeiro, coloco o norte da agulha magnética, que não é o norte magnético. Eu já tenho que considerar que bem aqui, por exemplo, o norte magnético poderia estar bem aqui. Como ele sofreu uma defasagem gerada por um desvio, ele apontou para cá. Quando eu traçar a proa do meu navio e seguir num rumo, num ângulo, que ele é contado do norte da agulha magnética até essa proa, nasce um novo rumo chamado rumo da agulha magnética, ok? Bora ver agora o que são essas duas embarcações. Eu vou puxar esses eixos aqui, e você nota que nós temos aí quatro quadrantes aqui. Quadrante nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? Continuando. Eu tenho o hemisfério ou ponto cardeal leste-oeste, eu tenho o norte verdadeiro lá em cima, tenho o quadrante nordeste, o quadrante sudeste, o sudoeste e o noroeste, ok? Quando a minha proa está dentro do primeiro quadrante, por exemplo, nessa divisão aí, entre 45 a 45, porque forma 90 graus aqui, eu estou num rumo nordeste. E se eu jogar para cá e colocar também, digamos, 45 para 45, eu estou num rumo noroeste. Essa distância que vai do norte verdadeiro até a proa, por boreste, por bombordo no caso, mas para nordeste, eu digo que é um rumo quadrantal nordeste. Isso é o rumo quadrantal que eu tenho, tá ok? É todo o rumo que é navegado exclusivamente dentro de um quadrante. Eu tenho aqui um navio com uma proa aqui para a direita, para a boreste. Eu vou chamar isso de proa 1. Vou gerar um ângulo aqui, digamos, de 180 graus e eu vou inverter a proa do meu navio 180 graus. Nasceu o navio, é o mesmo navio, mas só que a proa dele está diametralmente oposta a 180 graus do que ela se encontrava. Quando eu trabalho com esses rumos, eu chamo isso de rumos recíprocos. No mar, o rumo recíproco é todo rumo que você cria um novo em cima dele, mas que seja diametralmente oposto a 180 graus. Isso acontece na seguinte situação, quando você faz uma curva de giro que chega a 180 e você volta, significa que você está num rumo recíproco, tá ok? Existe reciprocidade de rumos, tá ok, pessoal? Chegamos ao fim, acredito é simples de entender, espero que você tenha gostado. Dê um like, inscreva no canal, tá? Saudações marineiras e até a próxima. Tchau! Tchau!